Essa aqui é da hora, essa aqui é legal Essa aqui não é muita zoeira né mano, a gente tem que ir também, vou botar uma zoadinha aqui pros caras né, essa aqui é da hora Qual? Ah tá, essa aqui então Essa aqui é da Zutinho Ah Ah No meu compasso de amor você está No meu compasso de amor você está Quero ver a casa Fala galera, alô você, estamos de volta Cacá Gustavo Cacá para mais um vídeo Hoje eu zoei com vocês, estão ligados né mano, essa é da Xuxa, essa é das antigas Galeria, mas antes de começar o nosso aqui, mais um torneio e análise aí pra vocês, vamos a quem? A nossa palavrinha do dia né, uma palavrinha do nosso quem? Do nosso poderoso Deus, vamos lá? Vou ler aqui, Coríntios 1 Coríntios 2.9 Todavia como está escrito Dois pontos, abre aspas Nenhum olho viu Ouvido nenhum ouviu Mente nenhuma Imaginou o que o Deus O que Deus preparou Para aqueles Que o amam Olha aí hein, para quem ama o nosso poderoso Deus Prepara mano Bençãos gigantescas Vão acontecer Tá bom? Então, antes de mais nada Antes de começar a tudo aqui, já queria dar o Valeu Deus e Obrigado por tudo Pai Né? É isso aí Então, obrigado por tudo Nosso Senhor maior de todos né? Valeu Deus E aqui pessoal, antes de começar O nosso vídeo Né? Antes de começar a nossa análise do torneio Vamos a quem? Vamos ao quadro Segura essa pedrada O Andrezão Tá ligado o molejão? O Andrezão Solta a vinheta E com vocês o bloco Segura essa pedrada Pessoal E no bloco de hoje E no bloco de hoje Nós vamos falar sobre Volume Senhoras e eu já vou aqui adiantando para vocês Que eu sou Meio contrário A grande doutrina do poker Que fala que Mano, você tem que enfiar volume até as tampas Mano, eu não sou muito a favor disso Nossa lá Já vai criar polêmica Menino Não, calma Deixa eu tentar explicar Senhores O negócio é que Não adianta você ficar enfiando volume Se você primeiro Não consegue desenvolver um bom jogo Nesse alto grau de volume Né? Mas para que enfiar volume? Para diminuir a variância É o que a gente fala né? Diminuir como se fosse encurtar um pouco esse longo prazo Tá bom? Mas se você não consegue colocar um nível de tela muito grande Enfim É, se você não consegue jogar bem Jogar o seu melhor jogo com muitas telas Não adianta você querendo ficar Querer colocar muito volume Eu vejo muitos Até alguns alunos mesmo O pessoal já tá querendo botar 12 telas 10 telas Mano, mas no joguinho não tá fluindo bem Não adianta Não adianta ficar forçando Entendeu? Tudo tem que ser com limite Nego joga 4 telas hoje Não, semana que vem vai começar a jogar 8 Eu sou foda Para com isso brother Não é assim Você tem que ir degrau por degrau Colocando o volume que você acha que você tá jogando o seu melhor jogo Tá bom? Sempre pessoal Olha, eu realmente não sou a favor de colocar muito volume Eu, por exemplo Eu coloco aí 8, 10 telas Eu ainda jogo 8 telas Eu acho o ideal Para mim Eu acho que eu consigo jogar o meu melhor jogo Consigo acompanhar todas as telinhas Entendeu? Que estão acontecendo todas as ações Consigo visualizar as mesas Partiu de 8 telas Começa a ficar um pouco engessado Começa a ficar engessado Não consigo acompanhar todos os showdowns Dados de todas as mesas Entendeu? Ou seja, o meu A-game Ou seja, o meu melhor jogo Vai diminuindo Vamos falar assim Eu saio do meu 100% Que seria o melhor jogo E vai caindo para uns 90, 80 À medida que as telas vão abrindo mais telas Entendeu? E entendo uma coisa pessoal O poker é como se fosse uma empresa Imagina o seguinte Se você, ao invés de colocar muita tela Você coloca um número menor de telas Se você coloca menos telas O seu investimento Se você vai abrir menos telas Vai abrir menos torneios O seu investimento é menor Ok? Primeiro ponto positivo de jogar um volume pequeno Pelo menos para o meu pensamento Outra coisa Se você coloca menos telas O seu foco é melhor A sua qualidade de jogo é maior Ou seja, a sua produtividade Provavelmente vai ser maior também Se você aumenta a qualidade de jogo Você vai jogar melhor Logo você vai ser um pouco mais produtivo É o que a gente imagina Então pessoal Se você tem O menor investimento Uma produtividade maior O seu ROI Que seria o seu retorno Do seu investimento Vai ser maior Se o seu investimento É menor E a sua produtividade É maior Logo o seu retorno Do seu investimento Vai ser maior também Que é o ROI Que é aquela porcentagem Do ROI Que é todo mundo A gente fica ficcionado Bastante a ela Então pessoal Eu sou realmente Gustavo Eu falando por mim Por mim Eu sou de uma doutrina Vamos falar assim Que não gosta De colocar tanto volume Tá Eu gosto muito Eu gosto muito De preservar um pouco Do volume E melhorar a qualidade do jogo É claro que se Você consegue manter Uma boa qualidade do jogo Com alto volume Excelente Mas não fique forçando isso Se você não dá conta Tá bom pessoal Vai devagarzinho Vai abrindo uma telinha Por telinha Até você chegar Num patamar que você ache ideal Um exemplo disso pessoal É por exemplo Quando eu entrei no BDS Team Eu fazia um volume pequeno Mas aí o que acontece Aí eu falei Entrei no BDS Vou mostrar serviço Vou mostrar um pouco de serviço Aqui Aumentei o volume Olha como é que foi Isso aqui salvo engano Foi um mês Não me lembro qual mês Foi logo após que eu entrei no BDS E aí olha lá Olha o gráfico A descida Pessoal eu confesso a vocês Que eu não tinha pegado Uma DAO pior que 500 dólares por exemplo E aqui a gente já tava com Quase mil dólares negativos Aí eu fui rever meu jogo Fui ver o que que tava me atrapalhando Por que que tava tendo tão maus resultados E aí eu percebi Que o grande problema Nessa situação Foi o que? Foi meu volume Eu coloquei um número de telas Muito maior Não muito maior Mas um número de telas Que não me deixava jogar O meu melhor jogo Não deixava eu jogar O meu A Game E aí no mês seguinte Deixa eu só ver se é esse aqui mesmo No mês seguinte Já veio aqui Olha aqui pra vocês No mês seguinte já foi assim A partir do momento que eu diminui E aí no mês seguinte A gente já começou a realmente Subir novamente De acordo com Com o volume menor O foco era maior Então todo aquele negócio Que eu falei pra vocês Então a minha dica do dia É o que? Do bloco Segura essa pedrada É a seguinte Não fica preocupado muito Com o volume não Procura você desenvolver O melhor jogo Seja nas suas duas telinhas Seja nas suas três telinhas Entendeu? Procura jogar o seu melhor jogo E a medida que você vai conseguindo Manter o melhor jogo Você vai abrir uma Uma por vez Uma por vez Beleza pessoal? É isso aí então Finalizado o nosso Bloco Segura Essa pedrada né? E vamos aqui então A nossa análise Do nosso torneio Pessoal eu sei que eu estou Demorando um pouco os vídeos Mas eu estou tentando Cada vez mais melhorar Pra vocês Entendeu? Então eu entendo um pouco Do meu lado também Beleza? Então vamos aqui Esse aqui é o nosso Primeiro vídeo É um vídeo É um torneio que eu joguei Um torneio relativamente antigo Né? É desse ano sim Mas era bem lá do começo do ano É um torneio que eu não revi ele todo Mas eu já vi que eu estou bem durinho Nesse torneio É engraçado Quando você está numa evolução O quanto o seu jogo evolui Né cara? É muito interessante analisar essa parte Mas vamos analisar aqui E esse aqui é um The Big 22 Tá? Um The Big 22 Que a gente foi bem longe Nesse torneio Apesar de um jogo que eu Olhei aqui algumas mãos só E já não gostei muito Mas vamos analisar Acho que é interessante A gente fazer essa análise Primeira mão que a gente tem aqui Já é um Belwise Rei suited né? O parceiro aqui Abre 50 Eu já vou pro Tribet aqui Acho que é bem justo o Tribet Eu fiz 140 também Não precisa fazer tão pesado Não quero tirar o vilão Tão assim da mão né? Ele é um vilão regular Esse jogador aqui Tomei um call atravessado Do Small Blind E o Big Blind E o TG aqui também abraçou Batei um flop aqui cara Totalmente escroto Tudo bem que não acerta Tanto o range dele Mas acerta um pouco o range De Small Blind Que paga alguns suited connectors E tal E aqui cara É um bordo que eu não vou ficar Enfiando muita quantidade de fichas Do meu stack nessa mão Porque é um bordo totalmente drone O cara nunca larga um 9 e 10 10 e Valete Valete e dama 10 e dama Essas mãos assim Até Rei e Valete Que tem uma equidade aqui De Straight e Honey Honey né? Então enfim Backdoor de sequência né? Então O vilão deu check aqui Eu acho que em Cbeta aqui É ok Mas eu resolvi desligar a mão direto Eu não vou ficar envolvendo Não é porque é a Easy Rei Que eu vou atolar meu torneio né? E aqui eu simplesmente Resolvi desligar a mão Sem problema nenhum E a gente aqui acabou Desviando de uma De uma situação Tenebrosa aqui né mano? O parceiro Já fez um quadradinho de 8 né? Já fez um quadradinho de 8 ali E a gente conseguiu aqui Desviar sem problema nenhum Dessa mão Próxima mão aqui O parceiro limpo Eu já vou dar aquela isoladinha Aqui com a Easy Dama Tomei 3 4 3 calls aqui né? Borda a gente acertou O top pair Btei aqui um valor Até relativamente baixo Mas acho que é Sem problemas Eu não me preocupo tanto Aqui com Com essa board Não é uma board também Tão conectada assim Acaba que todo mundo fold A gente puxa Foldei mais algumas mãos Esses 5, 6 aqui eu subi Tomei o all in na cabeça ali Acabei foldando Sem problemas Foldei um par de 4 aqui Vamos ver como é que a gente jogou Parceiro limpa, limpa Aqui tem que limpar a behind né mano? Foi o que aconteceu Praticamente na tentativa de trincar E aí tem rei Olha que safadeza do parceiro aqui mano Ele limpa e depois chova Aí a gente folda tranquilo Dama e 8 Tá sabendo legal De big 22 Pra vocês aí hein? Foldei mais alguma mão 3 e 4 Naipadinho Aqui não resisti Subi mais uma Tomei mais um tribet E aqui tô largando tranquilo Né? O pessoal tá tribetando muito aqui na mesa né? No início da mesa Mas tudo bem É assim mesmo Foldei mais algumas mãos Mais duas mãos ali Veio um 5, 6 Subi novamente E tomei mais um tribet Um tribet aqui de small blind cara De início de torneio Isso aqui geralmente representa Muita força Muita força mesmo Mais vindo de um regular Né? Eu resolvi dar call Meio que na tentativa mesmo De acertar um bom flop Que eu sei que provavelmente Ele deve ter um bom forte O flop é bem fraco pra gente Ele já sai betando aqui Eu acredito que ele tem um par bem alto Aí eu resolvi foldar E o que acontece foi incrível Aqui ele tomou um raise né? E acabou foldando né? Provavelmente deve ter foldado Um ice hay, um ice dama Alguma coisa assim Vou dei mais algumas mãos Vem o rei dama Primeira mão que a gente Realmente puxa um bom pote A gente acerta top pair da check O vilão beta a gente primeiro Call tranquilo Turn 10 eu dou check Ele beta o segundo barril Call tranquilo E o river É o river bom, claro né? Acerta parte de uma sequência Mas eu resolvi dar check Quem sai betando aqui Eu também não acho das piores situações Apesar que É porque tipo O rei valet vai dar check Ele vai dar check Rei e nove vão dar check Né? Ice e rei talvez bete Mas talvez dê check também A gente pode distrair de Rei e valet De rei valet De ice e rei Às vezes né? Então eu acabei dando check Mas quem sai betando aqui Eu não acho ruim E aí ele mostra 10 e nove surta E a gente consegue puxar um bom pote Foldamos mais algumas mãos E aí vem um dama-dama A gente sobe o dama-dama Tomei um call O flop já vem o ice Parceiro dá check Eu resolvo jogar minha mão Bem tranquilo né? Já tem um ice ali Meio perigoso Resolvi dar check behind Sem problema nenhum Não vejo grandes problemas Parceiro sai betando no turn A gente vai pro call Claro né? Até induz ele A deixar ele blefar Algumas mãos E aí ele vai Ter esse segundo barril aqui Cara Quem for do segundo barril Eu não acho tenebroso Mas acho ok também Quem dá call Atrair alguns blefs Quando a gente dá check flop né? Ele pode estar tentando Expulsar a gente da mão Uma vez que a gente deu check flop Ele pode achar que a gente não tem nada né? E ele acaba mostrando um dama-6 Acabou trincando né? Mas tudo bem A nossa mão era vencedora E acabou perdemos ali Mas sem problema nenhum Parceiro abre ali Mini-raise Cara aqui é Ele tá meio curto cara Curto que eu digo em relação a mesa né? Eu acho que a mão pode estar um pouco batida Mas acho que o call aqui É no mínimo É o mínimo que eu tenho que fazer esse call né? Então a Aiz e Valete Poderia no mínimo dar call aqui Sem problema nenhum Completar mais uma Uma blind e meia aqui Sem problema nenhum Acabei ó Tá vendo que eu tava Realmente um pouco mais durinho Esse aqui é um torneio um pouco mais antigo Mas tudo bem Vamos comentando aqui Parte 5 aqui a gente Vilão abre aqui 3x Resolvi dar call Na tentativa de trincar Ele check on board é totalmente complicado Eu acho que acerta muito o range dele Ele pode estar slowplayando alguma coisa aqui Eu resolvi realmente não blefar meu par Na verdade não é nem blefar É da check fold direto mesmo Ele já sai aqui betando 70% do pote Aqui parecendo realmente que ele tava slowplayando alguma coisa Valavala 9-9 Aiz e X E a gente foldou aqui Bem tranquilo Início de torneio é bem assim mesmo cara É bem passivo Assim Sem muita agressividade Tem que se jogar dessa forma Porque senão você acaba aumentando muito a variância dos seus torneios né Caindo muito na fase inicial de torneio Que nunca é bom né Eu subi aqui o par de 7 Tomei um call Dois calls O flop aqui É um flop bem conectado né Mas Contra dois Eu optei por aqui Meio que da check fold Não gosto dessa linha aqui Nesse board aqui Eu gosto do sebet O pote é um pote um pouco melhor Mais atrativo Mas eu acabei jogando de check Check Aí eu fui de novo pro check Check Bem passivo Olha Muito passivo nessa época E a gente aqui acabou conseguindo puxar esse pote Mas Eu não gosto muito da como a mão foi jogada Eu prefiro blefar meu par de 7 no flop E tentar puxar no grito Vamos falar dessa forma Foldei aqui mais algumas mãos Rei 6 off aqui cara Eu acho que esse O middle glamour aqui é um jogador regular É Eu acho que Que é desnecessário Abrir esse raise aqui Tipo Acho que não tem grandes necessidades Nessa altura do torneio Acho que é bem ok foldar Aí esse dama aqui de boa Subi agora Mão bem forte Tomei dois calls Aqui com certeza É um flop que eu sebetaria hoje E naquela época Meu Deus Um gesso Sebeto esse negócio engessado Que gesso mano Que eu era Porra Tá louco mano Que jogo que é esse Mano E eu não sebetei não E o parceiro ali Já sai betando mais De meio pote Aí ó lá Desliguei a parada Meio puxado Talvez pelo stack dele Mas mesmo assim mano Tem que dar sebet nesse flop aqui E vambora Vamos tentar puxar Não tem como jogar de outra forma né Então Não gostei também De como foi jogada aquela mão Paciência né pessoal É por isso que é tão importante Você ficar revendo os seus torneios Né Pra você corrigir erros né Hoje com certeza Eu jogaria diferente Boas algumas das mãos Que eu mostrei aqui Mas é porque Porque já É fato de você rever os torneios Que você joga né Que é aí que você vai melhorando Parceiro abre ali Do TG1 Ah Eu resolvo da call aqui Com o balete da mano Na ipadinho Que não pode ser ruim né E o big blind Estribeta O TG da call O ponto parceiro aqui da call E aí mano Pote odds aqui infinitas A gente paga também Aí o flop é o flop dos sonhos Hoje aqui mano Eu já falo assim GL Segura Um bloco de concreto Já ia falar desse jeito Mas vamos ver como é que eu joguei Essa época aqui Check 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 Como é que joga agora? Vai tudo Mano eu vou foldar essa parada? Eu não vou foldar isso aqui mais mano Então GL mano Põe tudo Equidade de flush draw Broca Pode ser que a gente tome call de um 10 Mas ainda a gente teria duas overs Então tipo Betar aqui pra foldar é complicado Então Eu acho que Como todo mundo deu check Demonstra uma linha de fraqueza né Acho que a gente poderia com certeza betar aqui Mas olha lá Olha lá Isso aqui é o que? É um braço pra dentro do corpo Dei check Porra Gustavo Gustavo eu to achando que era sua irmã jogando É pode ser Eu acho que existe essa possibilidade Viu mano Tá louco E aí a gente acerta no turn né Check Check A gente beta aqui por valor E todo mundo folda né Fato que já aconteceria no flop né Não precisava ter acertado o flush Pra poder fazer isso Então Eu não gosto muito da jogada também não Rei rei A gente sobe aqui sem problema Todo mundo folda Par de 8 aqui Parceiro abre aqui da posição de UTG Eu resolvo dar call Naquela tentativa mesmo de trincar Opa! Trincamos Mas o bordo é bem complicado né Ele abre aqui da posição de UTG1 Tudo bem que não acerta tanto o range dele né Mas acaba conectando muitos Valete dama É... Tipo que tem Broca e duas over Tem uma... Tem algumas mãos que acerta a parte do range dele também né Eu resolvo aqui da raise Eu acho bem justo o raise né É tipo o raise flop Pra tentar colocar tudo no turn Se não der turn vai tudo river né Eu acho bem ok Ele acaba dando call Ainda não dá pra botar tudo no turn né Acho que é... Que é meio puxado Então eu vou pro segundo barril aqui E aí com certeza Tudo river vai né Ele já põe a gente na porta aqui Não tem jeito Não vou foldar trinc aqui Se ele tiver a sequência Parabéns Segue a vida Então já botei logo na tampa Ele call Dama a dama Né... Nice hand Segura aí Valeu Deus Né... Mas na verdade Que no pré flop Nós estávamos perdendo Mas pós flop né mano Não sei Talvez dava pra ele desviar essa parada Esse dama a dama aqui Eu jogo de... De check De raise flop Bat third Não sei É meio complicado também De foldar o dama a dama né Mas a gente demonstrou muita força também na jogada 9-7 off aqui Eu resolvi subir Acho que é ok Tomei tri-bat aqui do... 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 Do mid glamour né Sei lá como é que é Mas enfim É regular E aí eu resolvi foldar Né... Bem início Tribetando assim Fora de posição geralmente é força Aqui eu subi o valet dama off Tomei call Check Ce-bat né Padrão Passou Ce-betei hein Eu dei um ce-bat agora Vocês viram hein Aqui o parceiro limpa Eu limpei behind Cara isso aqui hoje eu isolaria Faria uns 240 por volta Mas limpar também não é pior Aí eu flopo o nuts né Flopei o nuts Flopei o nuts Flopei o nuts Parceiro da check Ou da check Ce-batzinho padrão aqui Já fui de um bloco aqui né Um bloco de concreto né O board aqui É um pouco conectado Eu vou conseguir extrair de mãos piores De oito e... Tipo o cara tem oito valet Oito e nove Oito e seis Ele pode dar call né Acaba que todo mundo fold a gente puxa Foldei mais algumas mãos Vem um eyes eyes aqui Do parceiro limpa cara Quando a mesa foi rodando em fold Você já começa a entrar naquela depressão né Quando você tem eyes eyes no big né Aí o parceiro limpa aqui Eu vou tentar dar um raisezinho Só para crescer um pouco o pote Aí ele acaba foldando E a gente puxa Fica um pouco triste Mas segue a vida Foldei mais algumas mãos Esse eyes e nove aqui Já é bem mais light tá Aqui já é bem mais braço largo né Abri esse eyes e nove aqui Tomei um tri-bat de novo Do glambler aqui Do gambler né E... Tomou um all-in na cabeça ali Aqui é bem tranquilo foldar né Já ia ficar um pouquinho queimado Segunda que esse cara me tri-beta assim Nesse nível de blind Mas ia foldar de boa também tá E aí ele acaba mostrando um dama-dama ali E o cara achou um rei-rei Perdeu aí um pote Mas sobrou ficha Tá no jogo ainda Oito-oito aqui Subido o TG Ele já vai na minha cabeça né Esse filho é da mãe né Mas de boa foldar aqui né Tá chovando vinte e... Vinte e três blinds Acho meio puxado TG um ainda Então acho bem de boa foldar Rei-re a gente pega ele agora né Cara então esse rei-re aqui Foi uma opção que eu fiz É... Que foi de... Acredito que ele tava só da call Porque tipo... Tribete de small blind Em início de torneio Tribetando o cara que abriu do TG Mano... É nuts Saca? O cara tá... O cara tá montado mano Se você abriu do TG O cara te... Tribetou... Te tri-betou do small blind No início do torneio mano Mano... Sai fora que o cara tá montado Entendeu? Olha a diquinha que eu tô dando aí ó Então eu resolvi simplesmente dar call Pra esconder um pouco o valor da minha mão Tá? A minha ideia era essa Aí o flop vem aquele... Quando você tem um par de reis O que você quer que não vem no flop? Só o eyes Tipo assim mano... Só o eyes Não bate o eyes não entendeu? Mas aí já bate o eyes Beleza eu dou check Ele acaba dando check behind É um pouco estranho esse check behind dele Porque o board é bem bom pra ser bet né Eu acabo achando que ele pode ter um valor Talvez as fracos E as vezes pares de mão Eu dou outro segundo check Pra... Pra ver como é que ele joga Mas... Acho bem ok pra sair betando o turn aqui Por valor mesmo Ele acaba dando check E aí River tem que betar por valor né Tem que extrair ficha De alguma coisa que tenha ficado lá Ele acaba foldando Muito estranha a forma que ele jogou Mas enfim... Segue a vida Eyes e Valet aqui Subi Parceiro... Limpou Dei uma isoladinha de leve aqui Ele acaba dando call Check Sebet Fold Traz e dinheiro Traz e dinheiro Né Foldei mais algumas mãos aqui Ficamos aí quase duas órbitas sem jogar Subi aqui com o Eyes e Valet da posição de TG Todo mundo folda Foldei aqui mais algumas mãos Olha... Foldei esse Eyes e Dama mano Que dureza é essa? Parceiro abriu 3x do TG Mas... E aí mano? Foda-se mano É Eyes e Dama em posição Tá louco Mano... De boa Arrancaram os meus braços aqui Saca? Porra mano... Mano... Fizeram... Alguma coisa mano... Tiraram o meu braço do corpo Olha isso aqui... Isso aqui não existe mano... Tem que dar call aqui e jogar em posição contra o vilão Ah... Mas ele abriu do TG... Não interessa... É um Eyes e Dama mano... É uma mão que tá... Que é boa também... Tá louco... Nossa... Que dureza mano... Que vergonha... Isso aqui é quase uma vergonha... Mas de boa mano... Tudo bem... Olha pra você ver como o joguinho vai evoluindo né... Aqui já abri esse 800 aqui... É bem justo né... Apesar de ter um Small Blind meio short... Tomei call do Big Blind... Check... Cebeta né... Isso... Cebete... Isso... Muito bem... Traz o dinheiro... Foldei mais algumas mãos... Acho que é bem ok... Foldar essas mãos aqui no início do torneio... Parceiro abre aqui da posição do Hijack... E aqui eu fui pro meu primeiro Tribet Light né... Do torneio... Acho que é bem justo... Né... Ah... Size também tá... Tá bom... Tá um Size forte né... Até pelo stack dele que é muito grande... Tomei uma win do Big Blind... Aí não tem o que fazer... Tem que foldar e segue a vida né... Paciência... Foldei mais algumas mãos... Vem Dama a Dama... Parceiro abre ali da posição do TG... Cara... Ele abriu 3x de UTG... Eu acho que... Eu joguei de call... Mas eu não condeno esse call não tá... Porque muitas vezes... Se a gente Tribetar... A gente vai fazer ele foldar mãos fortes... Perdão... Vai fazer ele foldar mãos fracas... Que a gente não queria que ele foldasse... E quando a gente Tribeta... E ele vai a win... A gente provavelmente vai estar num flip... De Eyes e Rei... Ou talvez às vezes dominado por ele... Talvez de Rei e Rei... E Eyes... Como a gente tá muito grande em ficha... Acho bem razoável o call aqui... Não acho tão ruim assim não... Né... Principalmente nesse torneio... Que é tipo... Não é todo mundo que fica querendo dar call... Do meio da mesa e tal... Acho que é bem justo... Aí eu não posso fazer isolado... Depois o cara fez aquele size ali... Não tem como eu voltar... É... Beleza... Bateu flop... E ele já sai com tijolo de pote mano... Aí... De boa né... De a forma que eu joguei... De uma forma relativamente passiva... Simplesmente foldei meu Dama a Dama... E ele seguiu o flop... Tipo... Ah Gustavo... Se você é tribeto... Ele foldava o Dama a Valete... Beleza... Mas eu não quero que o cara fold o Dama a Valete... Quando eu tenho o Dama a Dama... Né mano... Tô dominando completamente a mão dele... Eu não quero... Tudo bem... Esse flop aqui... Ele irritou o monstro... Mas eu não quero fazer ele foldar esse tipo de mão... Né... Beleza... Próxima mão... 3-3 aqui... Subi... Passou... Traz o dinheiro... Parceiro limpo aqui do TG... Já ficou meio esquisito... Teria que ter dado raise... Aí eu resolvi foldar... Mas é ok quem dá raise aqui... Tipo... 450... 400... Isola... Acho justo... Foldei mais algumas mãos... Dama a Dama aqui novamente... Subi... Todo mundo folda... Próximo... Ice e Valete... Parceiro aqui abre do TG1... Aqui é bem nice o call... Não quero tribetar... Porque se ele me for betar... Eu vou ficar numa situação de bosta... Então é ok demais o callzinho aqui... Com Ice e Valete... Flopamos aqui... Flush draw e uma over... Você é bet sempre aqui nesse flop... Né... Tomei um call... Turn uma carta que não muda muito... Né... Ah... Ele dá check cara... Eu acho que... Dá check também é justo... Tá... Pra tentar ver se acerta River... Chovar... Eu não acho das piores jogadas... O bet aqui fica complicado né... Bet... Sei lá... Fira o chove do que o bet... Mas eu resolvi dar check... E River a gente acerta o flush... Ele dá check... Aqui bet pro valor né... Pra tentar extrair... Ele acaba dando call... Tinha... Rei Valete... Provavelmente ele colocaria a gente na porta... Se a gente... Beta turn... Se a gente vai all in também... Acho que ele não folda né... Então... Jogou aqui talvez da melhor forma... Subi aqui o Valete Dama... Todo mundo foldou... E aí foldei mais algumas mãos... Mãos acho que bem ok de foldar... Sem problema... Aí vem esse Dama 9 suited aqui... Parceiro call... Aliás... O parceiro abriu um raise aqui do TG... O outro pagou... A gente tem posição com Dama 9 suited... A mão bem jogável... Resolvi dar call também... Acho que eu prefiro mais o 3-bet hoje... Squeezeando isso aqui tudo... Mas... É... O call também não é injusto... Beleza... Bateu o flop... O parceiro deu uma C-bet aqui... Um pouquinho mais de meio pote... Cara... Aí a gente tem que pensar em ranges né... Não tem muito 10... 9... No range de... De UTG né... Então eu dei esse primeiro call aqui... Para achar que meu par de 9... Fosse bom mesmo né... Contra o range dele de UTG... Tudo bem que tem alguns over pairs né... Tipo o Vala Vala... Dama Dama Rei e Reisais... Mas é claro que as combinações de A e X... É muito mais... Existem muito mais... Existem muito mais combinações de A e X... Do que as A e por exemplo né... Então... Ele poderia estar c-betando isso aqui por blef... Então eu dei o primeiro call por valor... Porque achar que meu par de 9 tem valor... Né... E o turn... Valeu Deus... Valeu Deus... Beleza... Para ser o beta aqui o turn novamente... Ah... Cara... Eu acho que é bem ok o call aqui... Deixa ele continuar blefando... Se ele estiver blefando né... Eu resolvi dar call... River não muda nada... Ele vai para o mais um aqui... Não tem como jogar diferente... É tudo na tela... Ele acaba dando call... E mostrando um Vala Vala para a gente... A gente acabou acertando o turn aqui... E puxando um excelente pote né... Com esse Dama 9 suited aqui... É... Mas acho que foi bem ok a mão como foi jogada... E a gente puxa o pote... Vai para quase 20k... Né... No blind... No blind... 250... E vamos ver como é que a gente fica isso aí semana que vem... Beleza galera... Desculpa ter alongado um pouco mais esse vídeo aqui... Mas é isso aí... Espero que os senhores tenham gostado e... Valeu Deus... Baixa abraço galera... Fiquei com Deus... Fala galera... Aqui nos créditos dos vídeos... Eu queria deixar um... Agradecimento especial... Ao meu amigo aqui... João Baltieri... E foi quem fez aquela vinheta do bloco... Segura essa pedrada... Então João... Queria te agradecer mano... Realmente ficou... Ficou demais aquela... Aquela vinheta... Ficou muito boa mesmo... É... www.baltieri.wordpress.com Tá... Quem quiser visitar... Pode ficar à vontade aí... Pode aderir o rapaz aí... Também no Facebook... Né... Tá... João Baltieri... Então João... Muito obrigado por tudo... Ficou excelente o seu trabalho cara... E espero que você possa ajudar a gente aí... Cada vez mais... Tá bom... Muito obrigado por tudo... De coração... E a gente se vê por aí... Forte abraço galera... Fiquem com Deus todo mundo... E até... Fiquem com Deus...